Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto deste mês, Gentileza gera gentileza. Vemos atitudes que podemos praticar todos os dias e assim aprender a ser mais gentis. A primeira delas foi amar ao próximo. Amar é uma decisão que precisamos ter todos os dias e com todas as pessoas. 2. Respeito. Precisamos respeitar as pessoas e principalmente aqueles que têm limitações. O respeito começa dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos professores e também deve ser praticado em todos os lugares onde você estiver, principalmente com as pessoas mais velhas do que você. O respeito é essencial para bons relacionamentos. Olha essa dica, hein? Escolha ter sempre a melhor atitude diante das situações. Vão haver situações em que não vão ser tão legais assim e que as pessoas não serão gentis com você, mas aí você pode escolher ter a melhor atitude e passar essa ideia adiante. 3. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Sempre trate os outros bem. independente se a pessoa não for muito bacana com você, a escolha é sua. Você gosta de ser bem tratado? Você gosta de receber um presente? Gosta quando alguém escuta quando você precisa só conversar? Gosta de ser ajudado quando você precisa? Gosta de receber um elogio? Justamente. Essas são linguagens que nós temos. Por isso você precisa escolher ser gentil e praticar essas ações com todas as pessoas. E com certeza você vai ter um retorno muito positivo de tudo isso. Ajudar o próximo, poder ver uma pessoa bem é algo maravilhoso. E você pode fazer isso sim, todos os dias tendo uma atitude de gentileza. beleza. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Beijinhos e até a próxima aula.